que é falar, que era bom eu ter uma musiquinha, está para breve, está para breve a musiquinha da Greenlight of Our Choice. Olá, boa noite, boa noite a que tu estás aí já a entrar e a quem se vai juntar a seguir. Lembrando que a Greenlight of Our Choice são conversas ao vivo e também podcast, para ouvires mais tarde, quando quiseres e onde quiseres. E a Greenlight of Our Choice, no fundo, são conversas sobre a experiência humana e sobre como saborear a vida com mais simplicidade. E o tema de hoje é cooperação MIUI. E eu acho que posso já passar a palavra à Filipe e depois vou apresentá-la. Filipe, o que é isto da cooperação MIUI? Que tema foi este que nós os dois fomos arranjar? Cooperação MIUI. Olha, boa noite a todos. MIUI é aquela parte este estrangeirismo que já nos corre muito nas veias, não é? Do inglês. E a transposição do eu para nós. Isto é, eu acho que é o verdadeiro espírito da cooperação e sempre foi uma expressão que me disse muito. E pronto, e que achei super interessante do, e por que não falarmos do MIUI, não é? E fazer o, a portuguesar o MIUI foi só, foi só uma brincadeira. Foi só uma brincadeira nossa. Exatamente, brincadeira feliz. Olha, a Filipe é uma pessoa muito especial e não é só por ir neste ano, neste fantástico ano 2020 que estamos a ter, não é? Pelo menos interessante está a ser e desafiante e duro e também por mim falo. Este ano está a ser especialmente duro, daí que valorizo muito o tema de hoje, de cooperar e da cooperação. A Filipe acredita que, pelo menos parece-me que acredita-se, Filipe, depois diz-me, que o sorriso é o teu logotipo. O sorriso é o teu logotipo, a personalidade é o teu cartão de visita e a forma como deixas os outros a sentirem-se depois de estares com eles, é a tua marca. Esta é uma citação que a Filipe tem no seu LinkedIn, que já agora, se forem pesquisar, Filipe Afonseca no LinkedIn, rapidamente sigam lá. A Filipe, que tem criado algumas marcas, tem criado alguns empreendimentos e a Filipe, entre outras coisas, está como fundadora da Speakfaro. Depois vou-te pedir e convidar também a dizer-vos um bocadinho o que é que é a Speakfaro, porque também aí vejo muita cooperação. A Filipe criou... Sim, eu preciso de muita cooperação neste momento. Muito bom. E a Filipe também criou a Buddy for Hire, a sua marca pessoal de branding, marketing e comunicação para startups, para empreendedores, para pessoas e marcas que querem vender os seus serviços para criar impacto. A Filipe tem assim um percurso de vida com o que eu me identifico bastante. É assim bem especial para mim poder contar comigo. Há um das formações e desde a área de economia até com as abordações em diversidade local, desenvolvimento, desafios globais do mundo, mas também marketing digital e branding. A Filipe tem contado com diversas intervenções em projetos, desde a Tailândia e também um projeto na Argentina, particularmente na Argentina, de primeiros passos em direção à solidariedade. A Filipe tem mostrado também através de voluntariado com a Comunidade de Vida em Paz. E ainda continuas com a Comunidade de Vida em Paz, Filipe? Não, não, não. Não, isso foi um momento que lá estava a procurar exatamente o que é que queria fazer, mas o espírito da cooperação veio antes disso, ou seja, aquilo que tu estavas a dizer, na altura foi 2010, 2010, tive-me a fazer o mestrado, ou neste caso fiquei só com a paródia de graduação, puto, de desenvolvimento de diversidades locais e desafios mundiais, e foi nessa altura que comecei a ter esta ideia da parte da cooperação, porque nós incidíamos muito sobre aquilo que eram projetos de desenvolvimento cooperativo, ou seja, e aqui já se começava a construir em mim esta ideia de, efetivamente, juntos fazemos mais e melhor e adaptado, ou seja, aquela ideia de que, olha, de uma forma muito simplista, dos países desenvolvidos, e subdesenvolvidos e aqueles projetos de voluntariado que nós, muitas vezes, levamos, não fazem sentido ou não resultam tão bem se não houver a cooperação das pessoas a quem se destina. E isto em mim começou depois, 2011, quando vou para o Peru, e efetivamente ganho esta contextualização na pele. Ou seja, saí da licenciatura de economia e entrei neste mestrado e só aí comecei a perceber do miui, ok? Do eu para o outro. E depois, já voltando a Portugal, depois dessa experiência no Peru, foi quando comecei, ok, então deixa-me procurar quem é este miui, do eu para o outro. E aí acabei por ter a tal experiência com a comunidade Viva e Paz, e, inclusivamente, também fiz um workshop de voluntariado, não é? O que é que era isto de ser voluntário com o Izu? E pronto, e isso foi, acabou por ser um bocadinho, os meus primeiros passos. Muito bem, muito bem. Então, só para recapitular aqui o teu percurso, nos últimos anos, particularmente com viagens, voluntariado e a descobrir diferentes formas de cooperar, passou pelo Peru, e isso foi em que ano? 2011. 2011, ok. Há uma vida atrás. Há toda uma vida atrás, já noutra década. Foi há tanto tempo. Sim, e isso faz lembrar duas coisas. Uma é, eu vou dizer muito quando nos conhecemos e começamos a colaborar juntos e quanto à ajuda, e muito obrigado. Renovo aqui o meu agradecimento público à ajuda que me tens dado. E, ao mesmo tempo, do Peru, tu passaste também por França, e eu estou aqui a recobrar algumas palavras que tu partilhaste ontem no post, porque ontem foi o teu dia de anos. Parabéns a você, parabéns a você. 32 voltas ao sol. Muito bom. E ontem eu estava a partilhar sobre este teu percurso e algumas aprendizagens que tens tido, e falaste em Peru, França, África. África foi em que país mesmo? São Tomé. São Tomé, ok. Também acabei de ir. E depois estivaste dois meses pela Áustria, também estiveste na Tailândia, e caminhaste 800 quilómetros até Santiago de Compostela. Oh, yeah. Oh, yeah. O que é todo muito. Mas, confesso, confesso, o caminho de Santiago foi muito mi. Foi muito mi. E depois, lá pelo meio, descobriste algum i e algumas pessoas. Inevitavelmente. 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 Só quem vai, sabe. Exatamente. Ou quem vai sozinho e descobre todas as pessoas, ou quem vê em programas como aquele que eu ofereço da Green Letter, a somente anual e outros programas que existem por aí. Olha, mas focando... Porque eu estou muito curioso com a experiência que falavas no Peru. O Peru é todo um outro continente, claro. É um país com uma geografia diferente, com uma cultura diferente, e com uma ancestralidade diferente. Os povos que habitavam naquela zona antes da chegada dos europeus tinham todas um conjunto de dinâmicas e de práticas do dia-a-dia que, pelo menos, são, no mínimo, diferentes das nossas. Quando lá tiveste, no Peru, mas também na Argentina, que falaste, o que é que agora te lembras sobre a dinâmica diária, sobre a cooperação diária que observavas há tanto tempo? Bom, é assim, no Peru, a minha experiência foi diferente. Ou seja, porque aí houve um processo de despertar. Se tu me falar da Argentina, aí já eu ia completamente com outra visão da coisa e já estava no mundo do empreendedorismo social já há algum tempo. Mas aquilo que eu posso dizer, e aquilo que me liga muito a esta área da cooperação, é o meu amor pela raça humana. Normalmente há quem diga do quanto mais pessoas conhece, mais gosto de animais. Eu não. Eu continuo. Apesar de já ter cruzado com pessoas menos... Sei lá, com outras experiências, ou com outras aprendizagens de vida, para não falar mal de ninguém. Eu sempre acreditei neste potencial que nós temos dentro de nós de estar para o outro, seja em que momento for. E essas diferenças não são... Para ti isso é uma condição de cooperar? Eu acho que sim. A disponibilidade e essa forma de respeito ou de importar. É aquilo que nos liga. É verdadeiramente aquilo que nos liga à outra pessoa. do... Não faria... Não existiria... Eu só... Não é? Não... Que sentido é que eu faço? Que diferença é que eu faço? Que é discutível. Atenção. Esta parte do... Diferença é que eu faço. A ação individual pode produzir a diferença. Exatamente. Deste lado eu acredito que consigo perceber, no sentido em que parece-me a mim que estás a falar, o teu raio de ação está determinado, está delimitado pela quantidade de tempo que tens disponível, pela quantidade de energia que temos disponível, pelo conjunto de conhecimento que temos naquele momento do tempo, etc, etc, etc. E parece-me que estás a falar de... E aquilo que partilhamos. Exatamente. Ou seja, começa na disponibilidade de partilhar com o outro. Ou seja, isso que nós temos cá dentro, a cooperação, começa a partir dessa disponibilidade. E aquilo que mais me fascina, independentemente da cultura, é essa disponibilidade e capacidade de ver no outro... Espera aí. Olha, esta não é de cá. Esta não é de cá. Precisa de ajuda. E no Peru, começa logo ali... Pronto, a viver isto na pérola. Começa ali, logo à entrada, onde eu perco o meu voo de ligação. Ops. Portanto, basicamente, o Peru foi fazer um... Era uma summer school do... Do business school no Isqueté. Tinha, efetivamente, colegas com os quais só tinha tido contacto uma vez, mas que tínhamos acordado que iríamos, antes de começar o curso, ou a escola, neste caso, iríamos fazer um pequeno tour e elas que já tinham planeado e eu, com muita entrega e muito pouco planeamento, eu disse, eu junto-me. Portanto, a minha ideia era juntar-me a elas na cidade de Trurrilho e teria um voo de ligação chegando a Lima para ir para Trurrilho. Esquece. Quando não compras um bilhete de... diretamente a Trurrilho, não é? E começas a achar... Tipo, compras dois bilhetes parados, então primeiro chega a Lima e não fazes ali o cálculo certo das horas. Aconteceu que eu perdi este avião e agora, ai meu Deus, primeira experiência internacional lá fora, não é? Sozinha, desamparada. É tão bom, não é? A minha mãe que diga aquilo que sofreu, não é? De receber uma chamada do... Mãe, perdi o avião e agora o que é que eu faço? Onde é que eu vou? E na altura o espanhol nem era... Lá está, era o portuñol que eu tinha levado comigo e não fosse alguém perceber este meu desespero, esta minha ansiedade e dificuldade ainda e agora o que faço? Sim. Eu não teria chegado onde... Foi a aventura de uma vida, mas acabei por chegar a uma segunda cidade, ou seja, porque nós éramos para... eu iria encontrar-me entre o Rio com elas e depois iríamos imediatamente sair para outra cidade, portanto, elas só estavam à minha espera para sair daquela cidade. Sim. E então a solução era ir diretamente à segunda cidade onde nós iríamos chegar naquele dia e lá o senhor... Estou a perceber que tiveste uma ajuda desse senhor para encontrar um caminho direto a essa segunda cidade. Exatamente. Ok. E não tivesse sido... Não tivesse sido... Ainda eu... Ainda eu estava no aeroporto, possivelmente. A pensar e agora... Estava a fazer... Não era a sequela, era o conjunto de sequelas do perdido no aeroporto ou... O Tom Hanks lia o filme em que ele fica sozinho na área internacional do aeroporto porque o seu país deixa de existir e o Passaport é válido e outras coisas mais. Olha, quero dar as boas-vindas a quem está a acompanhar connosco no Facebook ou a malta do Facebook só para confirmar eu faço um pedido deem um ok ou escrevam qualquer coisa para confirmar que o áudio está ok que o vídeo está ok e a quem está no Instagram aí muito obrigado por estarem a acompanhar por terem juntado há pouco a Roberta deu um olá e vão acompanhando vão escrevendo alguma pergunta se tiver alguma curiosidade sobre cooperação e cooperar partilhem por favor. Estava a achar isto muito delicioso a tua partilha principalmente porque às vezes parece-me que é para mim pelo menos parece-me que é nestes momentos simples diários que podemos valorizar a cooperação e às vezes eu conheço pessoas que estão desatentas ao momento que acontece no dia-a-dia que é um exemplo de cooperação. Estavas a falar desse senhor no Peru e se virmos aqui a cooperação como na sua forma mais simples duas duas partes ou duas pessoas ou dois organismos vá que se juntam a fazer uma ação em conjunto numa direção comum e a tua o teu momento o teu momento em que estavas era quero chegar junto das minhas colegas das minhas amigas a esta direção a este objetivo e não se tem muito bem as ações para lá chegar completamente estou a falar eu não me tinha sequer estudado portanto tudo aquilo que era a minha vida eu tinha entregue tinha posto nas mãos das minhas futuras colegas eu só me junto portanto não estudei nada eu só queria chegar ao pé delas era todo o meu objetivo que foi falhado logo ali à partida não foi falhado estás aqui hoje a falar conosco sim e com muita experiência agora esse senhor junta-se seja por altruísmo seja por qualquer outro motivo seja porque sequer ele já passou por aquele momento e valoriza e percebe o que é estar no lugar do outro mas ele junta-se e colabora faz alguma coisa contigo para te ajudar a chegar a chegar ao teu destino e algumas pessoas às vezes parece que começam a complicar ou a complexificar aquilo que a cooperação pode ter de simples porque vejamos tu tens trabalhado com cada vez mais pessoas e marcas a passar a sua imagem a sua mensagem para o impacto que querem criar no mundo e não só no Peru na Argentina na Tailândia também que eu pedi também falas daqui a instantes tens observado e experienciado na pele várias formas de cooperar inclusive em Portugal na experiência profissional que estou estendo até agora aquilo que convém ou seja aquilo que me surge neste momento que falas traz esse assunto é que há uma perceção de cooperação que está muito associada ao ao altruísmo ou à forma de de ajuda desinteressada cooperação para mim não é isso então o que é para ti cooperação cooperação é a construção ou seja não eu sinto-me a cooperar com os meus clientes mas não deixam de ser meus clientes portanto também estou a fazer de uma forma interessada o senhor que me ajudou também não foi qualquer coisa assim de altruísmo não é? o senhor era taxista e ofereceu os seus serviços de taxista para me deixar na estação mais próxima ok certo ou seja e e às vezes este ou seja se calhar é isto que nos tem um pouco mais dormentes é aquela expectativa de que tem que ser maior tem que ser tem que ser algo grande mas não está nas pequenas coisas desde que o resultado ou seja seja a tal win-win do todos saímos a ganhar e então se esse for o resultado aí existe a cooperação independentemente de existir uma parte interessada ao menos altruísta se o propósito é o mesmo se o fim leva ao ganho de ambas as partes então é cooperação não sei isto sou eu certo é aquilo que me vem vamos falar da nossa experiência da nossa visão e perspectiva primeiro isso faz todo o sentido para mim e sinto-me próximo identificado com a tua com a tua ideia e ao mesmo tempo surge-me bom na verdade surge-me as coisas quando falas de um senhor era taxista e propôs os seus serviços para te ajudar a chegar ao destino alguém de fora com outra visão do mundo obviamente com o seu mapa mundo com o seu mapa interior sobre como é que a realidade cá fora é essa pessoa pode pensar e dizer ah mas eu estava só a ser interseiro eu não estava propriamente a cooperar eu só queria era trazer dinheiro para casa e aqui é que eu acho delicioso que parece que por vezes colocamos em caixinhas tão tão fechadas e tão rígidas e tão cristalizadas que cooperação é isto 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 ou tem que ter esta condição e esta e esta e esta e tem que verificar este este tópico e tem que isto estar presente e tem que isto estar a acontecer e etc etc depois temos uma caixinha tão sim tão congelada e com tantas variáveis e condições para verificar que depois tudo o que tudo o que não encaixa lá dentro tudo o que salta agora deixa de ser cooperação porque cooperação não pode ter interesse supostamente pois é esta parte encaixamos tanto a parte do lá está da mesma forma que há uma temática que me só que entrou lá a malta no Instagram olá quem entrou de novo no Facebook também há um tema que me toca muito que é e nós ainda não temos aqui em Portugal que é o conceito da empresa social e basicamente esta ideia de que se pode se trabalhar lá está quando estás no setor social e que supostamente trabalhas coitadinhos e o fazes do e recorres também à palavra voluntariado não é portanto tens aqui o altruísmo associado a esta ação e esta transformação do daquilo que é a tua esfera comunitária porque é que não o podes fazer de uma forma profissionalizante porque é que não não pode ser reconhecido como um negócio social ou seja a situação já a partir para esta parte da cooperação e não de uma exploração assim eu às vezes penso sinto-me muito pouco economista de formação mas a minha base de licenciatura é de economia e há uma única coisa que me ficou ou seja daquilo que eu posso tirar que era a definição do ótimo parete que era exatamente aquele gráfico aquela caixinha com uma linha ao meio e era win-win eu assim já é isto não há outra outra forma de estar no mundo do negócio lá está isto às vezes também pode ser a presunção minha mas para mim é a única única forma que faz sentido porque eu sozinha não eu sozinha não lá está posso ir plantar batatas plantar batatas pescar ir à pesca lá está não só providenciar o meu alimento mas o abrigo e as condições de luz água saneamento eu não conseguiria fazer sozinha nunca portanto nós insistimos em cooperação mesmo que não 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 tenhamos essa perceção isto foi aquilo que nos traz aqui do o meu pai e a minha mãe tiveram que cooperar de alguma forma tiveram que cooperar de alguma forma para me existir e em boa hora fizeram mas lá está tão simples para mim é pronto sim sim e essa foi uma das perguntas que eu coloquei lá na imagem de promover a divulgar esta nossa live esta nossa conversa e era uma coisa como está a cooperação na base da evolução é a cooperação necessária para evoluirmos e eu sou suspeito porque a minha firme crença é que sim não só pela minha experiência pessoal não só pelo exemplo que acabas de dar cada um de nós veio ao mundo por ter existido cooperação entre duas almas entre duas pessoas e eu não sei se é não tem muito lei científico mas sim sim estava aqui a ter um pensamento paralelo a ter um pensamento paralelo de vamos vender esta mensagem à igreja católica acho que eles podem gostar da metáfora a cooperação pode tirar muitas muitas coisas de cima mas já estava a lembrar do seguinte que é há muitas pessoas que ou porque não chegaram sequer a estudar isso ou porque estudaram e não e não se lembram ou porque entretanto o conhecimento atravessou de tal maneira que hoje temos muito mais de evidência do percurso de evolução como seres humanos e como se fala de seres humanos é estes seres biológicos que existimos este sistema maravilhoso que está desenhado para estar perfeito para estar otimizado tal como está agora e o nosso sistema é um conjunto de células é um conjunto de energia de bioquímica em permanente dinâmica nós apenas existimos hoje porque há uns milhares de milhares milhões de anos atrás milhões de anos atrás duas celulazinhas tal como estavas a falar continuando a metáfora da cooperação entre os pais as lá duas celulazinhas uniram-se para sobreviver e evoluir no contexto do ambiente em que estavam e houve ali aquele período que ainda está muito presente a crença daquela frase do Darwin de que o mais forte é que sobrevive já se descobriu que não é nada disso aquilo que o senhor Darwin realmente disse e terá falado ou escrito é a noção de primeiro é que ele se adapta mais e se adapta mais rápido ao ambiente ao contexto e dentro disso está-se a dar um outro passo agora que está a descobrir que dentro daquilo que se adapta é aquele que coopera quem consegue sobreviver e consegue evoluir eu lembro daqui a uns tempos ter lido desta noção de ser humano como o mais forte como o maior da tribo como o guerreiro como aquele que dá luta a toda a gente deixa todos os outros no chão e luta com os animais e faz tudo por bolinha aparentemente não foi esse a sobreviver dentro da espécie humana olha está aqui o Rodrigo Luciano olá Rodrigo a comentar Daniel Lieberman ele fala muito sobre isso vou pôr aqui o comentário do Rodrigo porque parece uma boa referência para quem está em casa e então nós hoje em dia existimos não pelo homo sapiens que era o maior e o mais aguerrido e o mais forte mas por exemplo a origem do homo sapiens entre aquele que é a caça e conseguir estar em corrida durante mais tempo não sozinho mas a cooperar com um grupo de caça conseguir caçar o animal e então aqueles que conseguiam correr durante mais tempo gastando menos energia ou conseguindo gerir a energia do corpo e conseguir um tipo montar o cerco ao animal foram os homens próprios que sobreviveram e eles não viviam sozinhos alguém ficava em casa alguém ficava a tomar conta das crianças alguém ficava a ir ao rio sejam homens ou mulheres sim sim não é um género que está em causa já está muito todo assim também estereótipos antigos e que vale mesmo a pena largarmos já está muito mais estabelecido que havia mulheres que estavam à caça e o tanto que havia mulheres e tribos matriarcas que são as mulheres que tomavam conta são as mulheres que geriam são as mulheres que comandavam e organizavam a cooperação da tribo por isso a estabeleção de a cooperação tem-nos acompanhado desde o início dos tempos desde que as células começaram a compor este ser humano que nós somos então estou a falar de um exemplo muito claro que é tu tens este background de economia já vivejaste à volta do mundo trabalhas hoje com marcas a procurar que elas criam impacto no mundo e falavas que a empresa social que pode ter um impacto win-win para a sociedade para ela própria para outras empresas que não vês isso tanto a acontecer claro porque esta parte de trazer o negócio social e a empresa social é só retirar aqui ou seja ou ir tocar no tema da sustentabilidade porque assim quantas instituições do setor social não são altamente dependentes de fundos ou estão dependentes desta aprovação ou de alguém que abra os cordões à bolsa e digam sim senhor mas podem funcionar podem mudar o mundo enquanto se fosse a parte de um negócio ou seja com esta criação de gerar valor seria completamente diferente porque a sustentabilidade desta existência já existiria sim 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 porque acho que é uma perspectiva fascinante e parece-me que aí estás a falar confirma-me por favor o que eu vou dizer estás a falar e criando a diferença entre gerar valor diferente de gerar lucro estás a falar do desafogar no gerar o lucro no gerar impacto para no gerar o contributo para foi isso que eu estou o lucro exato mas é pronto se formos pensar exatamente naquilo que é definição de lucro o lucro é aquilo que sobra não é? aqui a sustentabilidade vai chegar ao mesmo win-win outra vez por isso simplesmente eu estou a gerar valor para me suster e continuar a produzir valor para o outro porque se eu não estiver bem eu também não posso lá está é aquilo que eu disse eu não posso servir de um copo se o meu copo não estiver cheio não é? porque senão estou a tirar de mim para os outros e isto é a importância metaforicamente deste desenvolvimento de negócios sociais sim esta recuperação sim sim é só comentar que o Rodrigo Luciano está aqui a comentar obrigado Rodrigo pelas tuas partilhas ele está a falar em agricultura regenerativa ia referenciar também o Alan Savory e ele acredita que ele pensa que é o futuro o futuro passa por aqui e sim essa também é uma das perguntas olha a Isabel do Irojo no Instagram está a ver de sair obrigado pela prevença Isabel um beijinho e esta noção de a cooperação é aquilo que nos vai ajudar no futuro a lidar com todos os desafios que já estamos a sentir o impacto porque parece que estás parece que estás aí nessa direção que é como é que podemos mudar o paradigma e a prática em que em vez de vermos empresas só focadas no lucro e focadas no lucro e queremos gerar mais lucro para apenas só para o lucro de pessoas e só para o negócio ficam com desenvolvem e desenvolvem e ficam com o foco em gerar valor em gerar por valor para se sustentarem e continuarem a contribuir para o mundo para a comunidade para o impacto que querem criar e isso lembra-me por exemplo do que o Simon Sinek tem continuado a falar recentemente sobre quem ainda está a jogar o jogo finito que é só focado nos números só focado no lucro imediato só focado na solução na solução de muito prazo versus o jogo infinito de quem está escolheu uma direção tem uma direção para a comunidade para as pessoas a quem servem que é parece-me a mim deste lado o mesmo estás a falar será possível uma empresa será possível uma empresa social agora volta só que o erro não sei o que é que aconteceu mas já estamos descobrindo de um lado desculpa ah está bem está bem e parece que estás a contribuir e a falar que isso é importante agora nós falamos um bocadinho antes de começarmos online às vezes é o passo entre transitar das ideias para a prática era isso também estava estava a chegar deste lado é essa parte é esta entretanto perdi aqui estava a chegar a uma conclusão e teria algo para partilhar e entretanto perdi aqui o raciocínio mas é exatamente essa a parte que que traz mais dificuldade ou seja que isto da porque é muito bonito na teoria e toda a gente que tem esta capacidade de racionalizar consegue reconhecer mas onde é que está a perversão é que esse jogo finito ainda existe e está na cara de toda a gente no fundo e é um bocado ou seja quase é um jogo que é injusto ou seja a partir deles já estão pela definição também que são lá está são aquilo que provavelmente nos é imposto enquanto sociedade durante o nosso desenvolvimento pessoal ou seja aqueles padrões aqueles estándares como a parte da economia o capitalismo o ter dinheiro não é? ter a tal profissão o sustento isto parece um jogo que é finito mas está altamente viciado e então passa aqui esta esta sensação de que ingênuos ingênuos são aqueles que acreditam no tal jogo infinito ou na cooperação associada a esta noção que nós estávamos a falar no início do altruísmo se não for visto na perspetiva do win-win não sei se fui clara mas é lá está é este jogo que está viciado e que tendencialmente já pende para a geração dos lucros não é? e para esta parte do capitalismo e do eu estou bem e a geração do lucro e a divisão do lucro e então temos que concentrar nisto porque essas pessoas é que estão bem estamos a abrir o leque estamos a abrir o leque para a sociedade para a nossa vivência para muitas mais coisas onde é que a cooperação e o tema de cooperar pode abrir o leque nisto essa é a mesma proposta dessas conversas é uma conversa sobre a experiência humana em que vamos descobrindo o que surge na conversa e onde é que isso nos leva há pouco quando falavas e peço desculpa por te interromper falavas na sustentabilidade como é que no win-win a sustentabilidade é encontrar aquele equilíbrio dinâmico que vai mudando e se adaptando a cada momento do contexto como é que uma empresa independentemente do foco e da sua atividade consegue garantir a sua sustentabilidade investir uma parte da receita do lucro para continuar sustentável para continuar a criar impacto e entretanto lembrei-me de desafiar falaste que empresas sociais em Portugal não existem assim tantas se calhar juridicamente e sim concordo que podiam existir muitas mais ok juridicamente está bom ok juridicamente obrigada 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 pela clarificação mas não implica que não existam negócios sociais ou seja ou instituições que já se posicionem na área do negócio sustentável e negócio social por exemplo a Sapaná é um exemplo sim a Sapaná a que estiveste ligada com o contributo tem feito não só para adolescentes mas também para outras áreas e pessoas à procura de trabalho se eu me lembro era uma área de intervenção que a Sapaná fez muito fez muito e eu estou a me lembrar também que no final do mês vamos ter uma convidada que é a Helena Antónia ela é a fundadora da Vintage for a Cause e tem um negócio social com criar impacto de fazendo upcycling de roupas que deixaram de ser utilizadas ou de stockmort em fábricas que são depois reaproveitados para criar também é no fundo ora bem portanto é uma forma sustentável portanto elas existem aquilo que não existe é a forma jurídica tal como disse e é uma das coisas que nos cabe a nós começar a construir mas há sempre formas de acrescentar valor mesmo na forma do negócio começa por ti por exemplo tu estás a acrescentar valor de uma forma sustentável era aí que eu também queria chegar há pouco falaste que a sociedade transmite-nos um conjunto de vivências de crenças desde a família a educação que recebemos a programação que recebemos vai no sentido de valorizar mais umas coisas seja o carro emprego estável etc 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 e deste lado e tu sabes como isso é especial para mim eu senti-me assim a ficar sem escolha mas espera aí eu não posso escolher o que faço eu não posso escolher as minhas ações o contributo que eu quero dar e eu sei que tu acreditas no mesmo de as pessoas terem escolha e fazerem a vida e o seu percurso da forma que as realizas e as faz sentir bem independentemente do que isso for em diferentes momentos para cada um e quando falas em sustentabilidade e um hino-hino recuperando aquele exemplo belo que falaste do taxista que te ajudou que o perou contigo a chegares ao destino será que para cooperarmos e passar da ideia à prática é ligarmos à ação que depende cada um para escolher a direção em comum é exatamente e acho que é mesmo por aí que o me o i continua a ser on point o que é onde é que começa tudo é na nossa capacidade de escolha e decisão não é porque lá está eu decido também há uma coisa que me liga muito à parte da comunicação e é a criação de consciência e que vai levar à parte do eu não sou anticapitalismo lá está como não sou lá está sou extremamente a favor dos negócios sociais sociais e esta parte do consumo tem que existir então onde é que começa o consumo onde é que começa o caminhar para a sustentabilidade é quando eu decido e opto por consumir algo que contribui para a situação win-win onde é que surgem os nossos negócios sustentáveis a partir do momento em que nós equilibramos a fasquia para o outro podemos ir para o exemplo da moda que isto foi na altura que eu estava pela Argentina e tive um projeto que eu chamei Remeras Humanas que eram as t-shirts humanas mas que tinham muito esta vontade de entrar na indústria da moda sustentável ou seja que efetivamente não tivesse a exploração do planeta com o fabrico desmesurado da matéria-prima que existissem salários dignos para quem fazia a roupa mas claro que isto traduz-se num preço não é? voltando para a economia daí que eu compreendo e não espero que ninguém lá em casa me leva mal mas as primarcas desta vida ganham muito pelo preço mas esse preço tem um custo que é aquele que vai tirar a situação win-win quem ganha é só a empresa que vende e quem ganha é o consumidor mas alguém na cadeia da produção ficou a perder então eu vou lembrar não sei se foi diz diz continua continua a consciencialização do eu lá está o meu contributo de mim para o outro e a cooperação para a sustentabilidade passa pela minha decisão pela minha ação Exatamente estou 200% alinhado com isso e eu estava a lembrar que não sei se foi Helena Antónia ou então se porventura foi no podcast da Vera Kolodzic ecológica e eu creio que a Vera convidou Salvoe Ruana Salcedo espero não me enganar do nome do Zero Waste Lab e para ter uma quantidade de informação e eu que já me vejo como bastante consciente a maioria da informação que elas partilharam eu não sabia por exemplo quando estás a falar dessa de valorizar o contributo das pessoas que fazem seja as t-shirts ou qualquer outro produto quando falas de minimizar o desgaste e o uso de matérias-primas e lá falaram de uma coisa que é o custo da extração o custo ambiental o custo da deslocação do produto de continente para continente etc fica de fora do custo do produto contabilisticamente não é considerado se fosse considerado parece-me que seria muito mais interessante e real o custo de produzir desde a t-shirt ao telemóvel independentemente do país que o produza e do consumidor final onde ele chega e isto para chegar à ideia de ao longo do tempo e isto também está mais estudado não tenho aqui nomes e autores de cor mas o ser humano parece que se desligou emocionalmente de cooperar com o planeta de cooperar com esta casa que habitamos tu trouxeste muito bem o tema da sustentabilidade e parece que não é só com o planeta é alguém que também esteve a trabalhar nessa cadeia de valores porque cortou-se sem salários cortou-se na algum lado portanto lá está as únicas pessoas que estão em posição de ganho é a empresa que vende e o consumidor que poupa poupa e aqui muito entre aspas não é porque está a pagar em algum lado e se calhar esse lá está vai pagar com juros porque está a comprometer um outro lado que não é visível e que não é visível e às vezes acabamos por lá está porque olha como é que é e aí também deixamos de cooperar uns com os outros exatamente olha que não vêem coração que não sente e depois parece que isso também da minha perspetiva por vezes surge ligado a deixarmos de cooperar uns com os outros eu em vez de olhar para o objetivo comum que é eu e a pessoa que produziu seja a tinta ou outra coisa qualquer entre eu e a pessoa que me fez chegar que transportou o produto até a mim e ao desligarmos disso parece que ficamos mais isolados e menos conscientes da cooperação que nos podia levar pelo patamar de repente passam-me pela imagem passam-me pela cabeça um ensinamento do Chinat Han esse grande mestre na área de mindfulness de atenção plena já começa a ter ele praticava e convidava todos a praticarem em diferentes momentos ao começar uma refeição estar consciente e agradecido a todas as pessoas que contribuíram para aquela refeição chegar até ele à sua frente naquele momento desde os agricultores e a quem cuidou das sementes antes e a quem fez o transporte dos legumes e da água e tudo tudo o que está envolvido e que cooperou para que esta refeição esteja agora à minha frente e quando começamos a ligar e a estar perdendo assim não sei agora aqui deste meu lado eu tenho isso de uma expansão e uma consciência de há aqui uma cooperação muito grande a acontecer e tu falaste numa questão importante que é que temos o valor da justiça será que há a ser justo para todas as partes no sistema? Não não estamos mas lá está isto vai ir lá cá isto é tão bom que isto parece que puxas uma linha e vai a manga vai discutindo pois onde é que está ou seja e novamente a parte do eu onde é que entrou o eu não só na consciência mas na responsabilidade porque fala mais sobre isso tu tu que tens esta 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 missão da criação de escolhas não é todos nós temos este poder e esta capacidade de escolher acredito que há muitas muitas pessoas que te vão rebater com o argumento do não então mas eu não tenho não tenho capacidade para comprar uma t-shirt de 20 euros quando ali na primar compro uma por 3 e as pessoas têm esta noção e esta identidade de mas eu não tenho escolha eu se pudesse eu consumia de forma responsável para esta lá está estou a levantar um tema para o tal eu não tenho resposta não longe de mim não é sim eu posso apoiar aquilo que de imediato aconteceu entre mim de imediato entre mim foi a pessoa compra dá vontade a pessoa compra só uma t-shirt de 3 euros e a t-shirt dura um ano dois cinco dez anos eu tenho t-shirts tem para ir nesta altura dez anos um peixe eu e agora sim ao mesmo tempo existem peças de roupa que podem durar décadas quando bem cuidadas estimadas e há pouco falámos do consumo do que as pessoas valorizam e estamos a falar daqui da ação prática e da responsabilidade individual de cada um nesse sentido cada um percebendo qual é a sua parte o seu contributo e como é que pode cooperar com o sistema porque quem tem ilusões de mudar o mundo sozinho ou sozinha vai ter um caminho se calhar desgastante e pesado duro parece a mim parece a mim até porque até porque aqui há várias variáveis em ação há várias coisas fora do nosso controlo eu não controlo onde é que as marcas vão construir as suas fábricas e outras coisas mais agora o que eu controlo é no momento em que vou comprar aquela t-shirt e isto para responder à tua partilha eu estar claramente consciente e perguntar a mim mesmo eu realmente necessito sendo que necessito é não tenho outra opção eu necessito comprar esta peça de roupa para mim para viver porque não tenho outra para e aqui vamos temperar vamos temperar e ir ao em que um tal equilíbrio que é nem é uma questão de eu não ter roupa nenhuma e precisar desta única peça de roupa mas entre isso e ter 100 t-shirts ou mudar de t-shirt semana a semana sabendo o impacto que aquela t-shirt teve para ser produzida sabendo o desgaste que foi para o meio ambiente e a questão social 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 sim há informação que nos falta isso é uma das variáveis que não controlamos agora aquilo que eu controlo realmente e que pode entrar pode entrar na cooperação na cooperação que eu quero que eu quero ter na minha comunidade o meu bairro e hoje com o Covid há lojas de bairro há lojas de rua estão a ser as dificuldades o que é que me impede a mim de ir comprar uma t-shirt que vai durar 5 ou 10 anos e que se calhar posso pagar 15 euros por ela não há t-shirts à volta de 15 euros nem 50 ou 100 euros nem 2 ou 3 euros mas será que se eu comprar aquela t-shirt por 15 que me dure 2, 3, 4, 5 anos ou mais em vez de estar a comprar uma t-shirt de 3 euros semana a semana ou de mês a mês o que for se calhar eu vou gastar mais dinheiro com a quantidade de t-shirts diferentes de 3 euros que posso comprar do que comprar uma por 15 ou 20 que seja e se calhar é feita de linho e é ter uma origem biológica e sustentável e é de comércio justo ou outra opção qualquer ou outra opção qualquer saber também que eu acredito ou mesmo que não seja pode ser o sustento de tal negócio local e não da grande marca milionária espalhada pelo mundo nem acredito eu nem acredito em fórmulas mágicas nem acredito em uma só forma certa de fazer e as outras todas estão erradas é percebemos o equilíbrio e que cada um no seu lugar perceba como é que pode cooperar com a comunidade e o qual é o contributo do acordo e como já estamos aqui já quase a chegar uma hora de conversa quero garantir quero garantir que é importante falarmos um pouco também de outra forma de cooperar que é precisamente a Speak Faro Filipe o que é o Speak Faro o que é que fazem e porquê que decidiste trazer a Speak para Faro para Faro ora basicamente o Speak de Faro nasce deste modelo de vamos pôr entre aspas ou se calhar não porque é mesmo um modelo de franchising de negócio social do do projeto Speak Social portanto aqui a nossa missão é basicamente a conexão de pessoas através da partilha da língua ou seja a partilha de língua e cultura isto a visão macro é este esta cooperação e união das pessoas nomeadamente pessoas que estejam fazer das cidades mais inclusivas e pronto isto sumariza um bocadinho porque é trazer era destinado e destinado a imigrantes refugiados pessoas lá está imigrantes no fundo mesmo pessoas que estejam a instalar-se numa nova cidade estejam a começar uma nova etapa de vida e começa-se através da língua porque é é uma forma normalmente pode ser uma barreira um desafio para quem vem de fora e se está a instalar num sítio novo e essa partilha vai acabar por proporcionar não só a aprendizagem não é do idioma mas muitas vezes redes de suporte do como é que eu fico a conhecer esta cidade não é se calhar nós os dois chegámos à cidade de Far de novo não é tu tens já chegaste uma semana antes de mim e nós cruzamos neste grupo e se calhar dentro disto desta conexão e desta deste encontro semanal que nós temos tu já estás na capacidade de me ajudar do olha por acaso fui ao supermercado ou fui ao ao mercadinho e esta banca tem tem a melhor alface a outra tem e esta 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 cooperação literalmente entre entre pessoas vai fazer com que as nossas cidades se tornem mais inclusivas e e depois é criar esta esta rede e esta comunidade que uau uau é brutal é brutal ainda está só no início a forma de cooperação neste caso lá está para além dos grupos de línguas temos os buddies que são quem faz esta partilha do idioma ou idiomas com os quais se sente mais confortáveis portanto estamos a falar não somos uma escola de línguas somos sim grupos informais de partilha e quem partilha os grupos são os nossos buddies que é uma palavra que também sempre me fez muito sentido não fosse a minha marca profissional buddy for hire portanto mas vem muito desta 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 ideia de companheirismo do juntos vamos mais mais longe e eles fazem tem aqui este compromisso de 18 horas de formação no grupo de línguas e fazem de forma voluntária mas com sentido de compromisso até porque as relações depois não deixam oportunidade para que outra coisa aconteça ainda ainda não tive a felicidade de estar presente num grupo portanto estou nesta parte da estrutura e da criação mas eventualmente espero conseguir reunir o tempo para formar um grupo de português ou inglês ou espanhol e poder partilhar esta lá está a cidade de Faro no fundo sim parece-me ótimo parece-me brutal é como que um grupo informal grupos que se juntam e organicamente a figura de Buddy percebi que é assim o líder facilitador não é? sim é um facilitador e parece-me maravilhoso porque parece-me que parece-me que sem isso podiam estar a sentir sozinhas desintegradas escolhidas ou porque são freelancers e eu conheço uma pessoa pela internet de vários casos de profissionais da Europa do Norte não só mas também da Europa do Norte que estão vivos a Portugal e alguns especificamente para o Algarve não sei porquê sim e então parece-me que em vez da pessoa sentir-se sozinha desintegrada e excluída pode através da SEPIC e dos grupos da SEPIC sentir-se incluída descobrir sítios especiais descobrir qual é que é a banca onde a alface é mais fresca onde é que pode ter um sorriso mais especial e eventualmente isto pode pode ir para outros outros lados não é? ou seja encontrar uma casa para arrendar mesmo a parte legal ou seja que se calhar eu como portuguesa posso ter maior facilidade em caminhar para algum lá está as possibilidades são infinitas e partem da minha disponibilidade vamos fazer aqui se calhar arrematar com a minha disponibilidade para partilhar aquilo que eu sei com o outro Boa Boa Então através da língua e de ajudar a pessoa a estar integrada pela língua vamos incluir e partilhar para estar disponíveis mais com o outro e voltamos a falar aquilo que começaste introduzindo no início da conversa que é esta nossa disponibilidade para o outro e parece-me que é assim um bom momento e um bom momento dourado para irmos encerrando a conversa e só mais duas perguntas duas perguntinhas e uma é sobre isto de cooperar e com tanto que falámos e tanto mais havia ainda para falar se pudesses tu dar a green light dar a luz verde para avançar a alguém que quer cooperar o que é que dizias o que é que fazias? peraí acho que vais ter que repetir a pergunta está profunda João está se fosses dar a green light a luz verde para avançar a alguém que quer cooperar mas ainda não sabe muito bem como o que é que dirias a essa pessoa? o que é que dirias a essa pessoa? o que é que te surges? o que é que é a ciência? o que é que é a ciência? eu acho que parte do é o arriscar ou seja seria uma palavra de quase com call to action do arrisca porque eu acho e isto lá está dava para puxar aqui outro assunto eu acho que o único senão do ser humano nos dias de hoje é o medo e o pé atrás então ou seja há esta esta parte de eu não entrego tudo com medo de me queimar ou seja existe este lá está o tema medo é um tema forte por isso é que eu digo que estava pando para mangas e então dar a green light a alguém era do arrisca confia se correr mal há de ser uma aprendizagem mas faz lá está é o sair da zona de conforto é o dar genuíno do realmente do confia e faz de certeza porque se o foco sem intenção estiver no melhor resultado possível para as duas partes e se a comunicação for obviamente for clara ou seja a outra parte entretenente também tiver o foco assente no melhor resultado para ambas as partes o que é que há para correr mal isso parece-me delicioso maravilhoso até porque se liga também muito bem com aquilo que o Rodrigo estava aqui a partilhar a importância de verdadeiramente escutar o outro para mim faz todo o sentido com o que estás a dizer e aliás eu vejo isso ligar aqui na comunicação sim sim estás a dizer que é quando eu estou a escutar o outro e estou alinhado com o outro eu confio e experiencio e arrisco eu dou o passo para é lindo Luís até poderíamos ir falar da comunicação não violenta meu sério precisamente agora continuávamos aqui a parte da empatia agora que eu comecei a premissa de que todos nós temos os mesmos sentimentos as mesmas necessidades que podem não estar contextualizadas da mesma forma nas nossas vivências ainda assim a base da comunicação ou seja a partir do momento em que eu faço esta mensagem clara de que vou trabalhar para o melhor resultado possível para ambas as partes porque é que o outro não havia de negar isso? Sim e até porque aí vou-me lembrar que ao arriscar ou confiar e percebendo que o outro é humano o outro pode ter um medo parecido ao meu e se os dois alinharmos na mesma direção e dermos a mão a cooperar para avançar aliás olha o nosso exemplo de trabalho parece-me parece-me casar bem com o que estamos a falar há uns dias atrás decidimos avançar juntos para muito ou menos ajudarmos nas nossas atividades e isto também porque quero voltar a agradecer e valorizar a Filipe trabalha com a sua marca de Medi for Hire como estrategista como criadora de um caminho para que a marca e os serviços estivem às pessoas a que realmente naquele momento do tempo querem os seus serviços e que vão beneficiar mais daqueles serviços acreditando que cada pessoa está num ritmo diferente está num procedimento diferente nem sempre todo o serviço nem sempre toda a ação é útil ou adequada para aquela pessoa então a Filipe tem que entrar aqui nos caminhos entre a imagem as palavras e abrir o caminho para fazer chegar a marca e o serviço à pessoa e novamente muito grato por isso e ao mesmo tempo o conteúdo é votor de voz é isso eu só dou forma então tu dás a forma e tens essa cooperação de o conteúdo vem de um lado o primeiro conteúdo vem do outro e tu depois dás a forma a tua forma maravilhosa e com os pãozinhos de para limpo para passar a mensagem e é por isso que eu amo muito o que estás a fazer com a Speak Faro para quem está em Faro ou ao redor procurem no Instagram no Facebook é speak.faro Filipe como é que é? sim speak.faro muito bem no Instagram nós também temos um grupo no Facebook se bem que confesso que está um pouquinho inativo ainda ok mas o também no perfil do Instagram conseguem encontrar o meu contacto direto portanto o que quero que precisem podem entrar diretamente em contacto comigo acompanhem visitem o perfil da Filipe é bsh.fonseca ffonseca descobram o trabalho da Filipe lá na parte da comunicação e de trabalhar com serviços para ajudar mais e mais pessoas para que juntos criemos mais impacto neste mundo é o meu convite e é assim com essas palavras que me despeço por hoje vou te pedir também que tu te despeças com algumas palavras tuas só dizer que na próxima terça-feira há o terceiro episódio aqui da Greenlight of Earth Choice vai ser em inglês e vai ser com uma pessoa que também para mim é muito especial para quem ainda não sabe vou deixar em segredo para quem já sabe ou vai descobrir é muito bem-vinda esta conversa que vai ser sobre a voz pessoal de cada um e como podemos desenvolver e potenciar a nossa voz que é única e que merece ser ouvida e então Filipe qual é a frase as palavras como queres fazer este encerramento oficial isso é mesmo passar a batata quente mas antes de mais agradecer agradecer o convite não sabia exatamente aquilo que poderia contribuir com o tema para além daquilo que é a minha experiência e esta minha visão assim adocicada de um mundo melhor e mais sustentável e agradecer a quem esteve presente a assistir e quem participou e pronto visitem o meu perfil e não no sentido de fazer follow ou like mas genuinamente se quiserem uma conversa estou cá Ora bem a Filipe está cá a Filipe está cá e obrigado mais uma vez Filipe vamos te despedir dizer adeus bom descanso bom descanso para as duas câmaras até amanhã e para quem vai ouvir o podcast mais tarde um bom descanso obrigado por terem escutado é um prazer voltar aqui a estar convosco a partilhar estas conversas sobre a experiência humana sobre saborear a vida com mais simplicidade e que tenham gostado o Rodrigo está aqui me dar abraços um abraço Rodrigo obrigado bom até já obrigada o que escutas agora até breve no que pudermos ajudar cá estudamos para cooperar adeus tcharam só aqui terminar no IGTV espera que eu agora vou aqui também terminar no Facebook bye bye Facebook bom